O Convento de São Paulo, no Alentejo, foi o local escolhido para filmar as últimas cenas da longa-metragem 12 Estrelas, uma co-produção uso-brasileira. Produzida em Portugal pela Filmes Liberdade, este filme conta a história de um astrólogo que para escapar ao seu destino tem de encontrar-se com 12 mulheres, cada uma de um signo diferente. O fotograma esteve na rodagem e entrevistou o realizador Luís Alberto Pereira e os atores desta longa-metragem. Câmara! Ação! A história de um personagem, um astrólogo, que ele vai fazer uma consultoria astrológica para uma novela das oito. Essas novelas famosas brasileiras, né? E uma novela sobre astrologia. Ele é convidado pela Eva Maria, famosa, escritora de novela e tal, que é o filme, né? Para fazer a assessoria astrológica dessa novela. No começo do filme, ele foi convidado para fazer assessoria de uma novela. que vai se falar só sobre signos e cada personagem vai ter o seu próprio signo. Cada atriz que for escolhida, a de Ares, a de Toro, todas terão o seu próprio signo. E esse astrólogo, ele vai ter que contactar todas essas atrizes para entregar a sinopse da novela e ver e dizer para a autora se essa atriz é compatível, tem a ver com o filme, com a novela. Ela se chama Maria da Fé, como disse você, é do signo de peixes. E é a mulher que, de uma certa forma, vem transformar o destino do personagem principal. É o percurso dele, tudo o que ele passou, né? Por essas atrizes e até mesmo ele se reencontrando, né? Como ser humano. E a Maria da Fé é a mulher que traz, através da sua fé e da sua força, a possibilidade dele ver que ele vai encontrar um destino que é a morte, que é o outro lado. E eu estava procurando um convento em São Paulo, né? E coloquei na internet, procurando a grande internet do nosso mundo moderno, procurando um convento em São Paulo, em São Paulo. Quando eu vi o convento em São Paulo, e vi, nossa, que lugar esplendoroso, maravilhoso, que lugar lindo, tá? Mas fui olhar e falei, mas é no Alenteja, em Portugal? Nossa, mas que distância, que pena que não dá para filmar lá. Volta, vai voltar, por favor! Estamos aqui. Pela, pela, o fascínio da internet, né? Tipo assim, de que pela internet, ele chegou aqui e falou assim, aí ele viu esses ladrilhos maravilhosos, o que teria que ser construído um cenário, né? Ele falou assim, nossa, mas esse ladrilho conta histórias e conta, esse lugar conta história, né? Então, não precisou de mais nada. Para mim, se o espectador vendo esse filme, sonhar com as imagens que tem no filme, sonhar com a morte, sonhar com a mãe, sonhar com o espelho, com o gato preto, ou seja, todos esses signos do cotidiano que Jung, né? Fala desses sonhos, que a gente sonha com isso à noite e tal, tá ótimo. Se o espectador for para casa, namorar bem com a sua namorada, com a sua mulher, com quem quiser, e sonhar com o filme, tá ótimo. Então, até a câmera, veja lá, tá vendo a câmera, tá? Eu acho que é aquele tomo azul lá, tá tão bem. Presta atenção, veja, presta atenção. Sol, chica, ação! Corta!